Temos uma nova animação muito especial da DC, A Morte do Superman. De novo. Ahn, a gente já não teve essa animação lá em 2007, não? Foi, foi ok. Eu não sei se eu faço questão de vocês fazerem ela de novo. Tá, realmente faz muito mais sentido fazer A Morte e Retorno do Superman como filmes separados ao invés de enfiar tudo junto em 80 minutos, mas ainda assim, eu não sei se vale a pena gastar em mais dois filmes pra fazer isso. Ahn, ok, nesse caso, como não adianta reclamar, antes da gente falar sobre essa animação, permitam-me que eu me induja em uma pequena rant quanto a essa HQ. A gente pode, por favor, parar de agir como se A Morte do Superman fosse algum tipo de clássico dos quadrinhos? Porque ela é uma curiosidade dos excessos dos anos 90, nada mais. Uma jogada de marketing mais aveia que foi inflada pela própria DC como um marco, e que não é muito difícil perceber que esse não é o caso. A forma mais digna de ler ela é assim, em formatinho da Abril mesmo. Toda vez que alguém gasta centenas de reais em um encadernado de capa dura disso, Deus mata um gatinho. É sério. O que mais me frustra nisso é que é um conceito extremamente forte, executado da forma mais broxante possível. Vamos matar o Superman? E que grandes temas e reflexões sobre o legado do personagem ele oferece? Nenhuma. Nada. Um monstrão burro e mal estabelecido aparece pra quebrar tudo, o Superman aparece pra porradão gigantesco, e os dois se porram até a morte. Nossa, como eu odeio o apocalipse. E o máximo de ideias que dá pra extrair disso, é que se o Superman morresse, as pessoas ficariam tristes. Não me diga. É só comparar com outras HQs não canônicas, que também, abre aspas, matam o Superman, e ver como elas lidam com esse conceito muito melhor. Mas agora, fudeu. Esse gibi medíocre dos anos 90, que foi uma jogada de marketing até a alma, ficou marcado pra sempre como sendo A Morte do Superman. Então agora, toda vez que alguma adaptação decide matar o Superman, eles se veem obrigados a fazer o apocalipse em nome da apunhetação do fanservice. Ah, mas enfim. A Morte do Superman 2.0. O que eu achei? É bacana pra ser sincero. Na trama, Clark Kent e Lois Lane estão namorando. Mas ele ainda não contou o pequeno inconveniente detalhe que ele curte colar em capa. Tipo a outra animação da Morte do Superman, onde a Lois tava namorando o Superman e ele não contava que ele era o Clark, só que agora é invertido. Curioso. Mas enfim, todo esse lance de desenvolvimento de personagem vai ter que ficar de lado, porque agora um meteoro contendo o apocalipse acabou de aterrissar na Terra, e agora ele vai sair destruindo tudo até que o Superman vem enfrentá-lo, pronto pra eles se massavearem até a Morte. É. Definitivamente, essa é mais uma adaptação da Morte do Superman. Essa é outra animação seguindo aquela continuidade dos 952, o que eu acho muito estranho. Sério, por que eles continuam insistindo nessa linha? O renascimento já rolou nos quadrinhos lá em 2016, e justamente o personagem mais alterado nisso tudo foi o Superman, que voltou a ser o velho Superman do pós-crise. Então, fazer uma animação do Superman com a versão dos 952 atualmente já é uma ideia tão estranhamente datada. Por sorte, a gente tem o Peter Tomasi, o meu roteirista preferido do Superman em algum tempo, assinando o roteiro. Acho que é por isso que a caracterização do Superman parece muito mais com a clássica, que é dos 952, o que sempre é bem-vindo, por sinal. Ele até ignora certas coisas chaves dos 952, tipo manter o Jonathan e a Marta Kent vivos. Eu, inclusive, acho até que essa animação consegue ter um pouco do idealismo da Era de Prata, bem o tipo de coisa que os heróis da DC, especialmente os da Liga da Justiça, deveriam ser. Muito lúdico e com muita reverência ao heroísmo, especialmente quanto ao próprio Superman. Eu acho que não preciso nem dizer, mas ele faz uma narrativa bem melhor do que foi feito em Batman v Superman. Uma das grandes vantagens de se ter um coração. O filme tem até um senso de humor adorável envolvendo as interações entre os heróis. Uma outra mudança legal é termos a formação da Liga da Justiça de respeito enfrentando o Apocalipse, o que é bem mais interessante que ele enfrentando a Liga engraçadinha do Guy Gardner, Besouro Azul e companhia com uma no HQ. Convénhamos que enfiar a porrada no Gladiador Dourado não faz ninguém parecer mais intimidador. É tipo você bater nos Oompa Loompas, ou no Michael Cera, ou em mim. É só covardia mesmo. Mas uma coisa nesses filmes que continua me incomodando é a qualidade da animação, que de uns tempos pra cá eu tenho achado bem estagnada. Tem até essa coisa que eu suspeito. Por acaso o orçamento desses filmes foi cortado pela metade lá pra 2014? Eu tô falando sério, eu sei que elas são feitas direto pra vídeo, mas vai dar uma olhada em Superman contra Elite, por exemplo, e lembrar como a animação era bem mais fluida antigamente. Aqui a animação só começa a melhorar quando começa, de fato, a luta com o apocalipse. O que, claro, faz sentido que eles vão focar mais atenção na parte que todo mundo quer ver, mas até chegar lá eu acho a animação do filme muito dura. Parece até um desenho dos anos 80. Mas acho que esse é um comentário que vale pra essa animação no geral. Depois de um começo meio lento, ele pega no tranco na sua segunda metade e consegue terminar numa nota bem alta. Fazendo da morte do Super um momento até bem emocionante. Eu ainda não sou fã da HQ, A Morte do Superman. Ainda acho um tremendo desperdício de premissa. Mas essa, com certeza, é a melhor adaptação dessa história que a gente já viu e consegue tirar um bom proveito das suas origens noventistas. Naturalmente, ele termina com um gancho pra continuação, pro retorno do Superman. Dessa vez com Superboy, Aço, Superman Ciborgue e Erradicador. Ah, sério mesmo. Eu sei que tem muita gente que tem afeição pela morte, mas alguém seriamente gosta disso, dessa parte toda do reino do Superman? Bem, essa animação foi decente. Então, acho que eu posso dar o benefício da dúvida pra continuação. Talvez. Só dando aquela clássica piscadela pros meus apoiadores. São eles que mantêm o canal de pé. E se você quiser se tornar um apoiador, clica aí no link pro meu Apoia-se. Você vai ter acesso a várias recompensas legais, incluindo poder definir a animação que eu vou falar aqui nos meus vídeos. Então, manda ver, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.